Aí você chega do trabalho cansada e se depara com seu cachorro abrindo figurinhas. Acho que alguém abriu os pacotes antes que a gente. Ted! Ted! Ele sabe, né? Ele sabe que ele fez merda. Ele sabe. E quis abrir figurinha também. Você sabe, né? A merda que você fez. Uau!